DRIP DE NA LAMBORQUINHA E ELA REBOLA PRA MI REBOLA PRA MI, REBOLA PRA MI AQUI NÃO É ROLA DE BACANA MAS JURO QUE EU TÔ COM GRANA TÔ PISOZEM UMA SEMANA CHAPA NO ESTÚDIO É TÃO BÃO DRIP DE NA LAMBORQUINHA E ELA REBOLA PRA MI Chega Duco, peraí, vem cá Vem gravar uma intro comigo E aí rapaziada, beleza? Sejam bem vindos ao novo quadro aqui da Batalha da Aldeia, que é o que? Quarentena BDA! Isso mesmo! Vários MC aí sem fazer nada, na cama... Então, nós vai estar tentando trazer alguns vídeos assim, bem aleatórios pra vocês, tá ligado? Eu criei meu próprio quadro e eu tô com várias outras ideias. Então, se você gostar desse vídeo, se você gostar, vai ter mais. Se você não gostar, infelizmente, eu vou continuar na cama, assistindo série e chorando. Então, como eu não ia conseguir gravar esse vídeo sozinho, tem a ajuda do meu irmão. Dá um grito. Yes! Dá um grito de homem, porra. Não é bem assim, não. Eu fui lá no meu Instagram, tá ligado? Que é Mikezinha. Aproveita e segue lá. Segue lá também, meu irmão Duduzinho Flex. Yeah! Né? É. É. É, é. Isso, minha mãe tá atrapalhando o vídeo agora, chamando pra almoçar. Dá um salve aí. Salve. Um salve de mulher, porra. Grita. Salve! Ah, não é assim, não. Eu fui lá no meu Instagram, tá ligado? E pedi sete, sete músicas hits, tá ligado? Nacionais. Seja de 2010, 2011, 2002, não importa a data. Eu pedi sete hits e aí eu vou estar tentando transformar em uma versão trap. E se vocês gostarem desse quadro, eu vou continuar. Então, depois que eu fazer isso, vai aparecer uma edição e vai pular pro bagulho. Yeah! Bom, rapaziada, voltei, tá ligado? Almocei porque minha mãe venceu. O meu irmão tem nove anos, mas sabe ler. Aplica a leitura. Não fica perdendo tempo com o Free Fire, né, Du? Não sei não, eu não sei não. E aí ele vai ler o nome das músicas, eu vou estar tentando transformar, ele também vai soltar os beats, porque além de ler, ele é um DJ. E aí, meus editores lindos, que é o Coelho, vai estar aparecendo uma foto aqui, se Deus quiser. E o Colosso, vai estar aparecendo uma foto aqui também. Vai estar colocando as letras, os bagulhos, as edição e cabum! Respeita o sucu de fruta. Qual é a primeira música, Du? Ai se eu te pego. Ai se eu te pego, solta o beat. Eu te pego, solta o beat. Respeita o sucu de fruta. E aí, Du? Segunda música, e aí? Segunda música? Galinha Pintadinha. Não especificaram a música, então eu vou cantar qualquer uma. E aí? Oh, ok. Oh, ok. Hello, hello. Colosso, Coelho, BDA, Bob, com cabelo. Yeah. Yeah. A galinha Pintadinha Pintadinha, e o galo carijó. A galinha usa saia, e o galo paletão. E aí? Yeah, yeah, yeah. A galinha Pintadinha, e o galo carijó. Oh, oh, oh. A galinha usa saia, yeah. Yeah. E o galo paletão. Teteca. Boom, boom. Respeita o sucu de fruta. Terceiro hit, Du. Deixa a vida te levar, leva eu. Zeca Pegodinho. Yeah, yeah. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Yeah, yeah, yeah. Respeita o sucu de fruta. Quarto hit, Du Du Flex. Yeah, yeah. A galinha sem asa. Olha o que os caras mandam. Yeah. Fernão, you spazin'. Start us this season. Avião sem asa. Fogueira sem braça. Yeah, yeah. Yeah, sou eu assim sem você. Avião sem asa. Fogueira sem braça. Yeah, sou eu assim sem você. Futebol sem bola. Pipinho sem frajola. Yeah, yeah, yeah. Yeah, sou eu assim sem você. Avião sem asa. Uh, avião sem asa. Yeah, yeah. O do Paro Beach. Yeah. Respeita o sucu de fruta. Tinto hit, Du Du Du, Eu Flex. DO Do, FLEC, DO, DO, BABABABABABABABABABO. Ô moleque é lindo. PAPAZ. Oh, yeah, yeah. Uh, yeah, uh. Paparazzi, tá de olho em nós Boa face, pré, ao vivo e pós Tumultou tudo e de novo passou batido Os moleque ali, sou paparazzi Tá de olho em nós Boa face, pré, ao vivo e pós Tumultou tudo e de novo passou batido Os moleque ali, os moleque ali Os moleque ali, os moleque ali Os moleque ali, os moleque ali Me empolguei Fiz mais que devia, né Dudu? Sim Respeitou o suco de frutas Sexto hit, Dudu Flex Leque, 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 moleque É o leque, leque Ah, leleque, leque, 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 leque Passinho do volante, ei Oh, ah, leleque, leque, 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 leque No passinho do volante Quero ver o baile todo O baile todo Dropa o beat, dropa o beat Ei, 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 vem, vem Ah, leleque, leque, 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 leque No passinho do volante E, oh, oh, ah, ah, leleque, leque, 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 leque No passinho do volante Quero ver o baile Ah, leque, 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 leque Respeitou o suco de frutas Sétimo e último hit, Dudu Zin Flex Dudu Zin Flex Olha a explosão Solta Yeah, 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 yeah Segue o Mike Zin Segue o Dudu Zin Yeah, yeah Leque Olha a explosão Quando ela bate com essa unão Olha a explosão Quando ela bate, 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 vem Olha a explosão Bate essa bunda no chão Olha a explosão Bate essa bunda no chão Olha a explosão Bate essa bunda no chão Yeah, 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 yeah Olha a explosão Bate essa bunda no chão Tô fazendo um freestyle Vai ser só catucadão Yeah, para Dudu Para Dudu Para Dudu Ah, esses jovens de hoje em dia Na verdade, crianças Respeitou o suco de fruta Yeah Bom, galera, esse foi o vídeo, tá ligado? Sete hits em versão trap Lembrando que eu tava sem o Grease Sem o autotune Então a voz não fica muito boa Quer aparecer, cachorro? Fala aí, vai Meu telô lá É isso, esse aqui foi o Duduzinho que me ajudou Ele joga Free Fire E um dia ele vai ser top global do bagulho Queria agradecer em geral, tá ligado? Queria pedir outras opções aí, sugestões, tá ligado? Aqui no comentário Se você gostou do vídeo Deixa o like Vamos ver quanto bate Vamos ver se eu vou estar aqui de novo, né? E é isso Satisfação colou Satisfação com ele Que fez uma edição foda Yeah Gang, gang, bro E eu espero que isso acabe logo Porque nós tá doido pra batalhar novamente Puxu 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 Trip de uma Lamborghini E ela rebola pra mim Rebola pra mim Rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Eu juro que eu tô com grana Eu fiz hoje em uma semana